É mais um médio a ser apontado ao Benfica. A Arden Jachar e Internacional Suíço está a ser ligada às águias, mas afinal, quem é que é este jogador? E será que seria um bom reforço para o Benfica? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborde ao passado, o presente e o futuro da Equipe Ganada. O Benfica continua muito ativo no mercado. Depois de Orkencoxu ser contratado por 25 milhões de euros ao Feyenoord, Gonçalo Guedes também deve continuar emprestado. O Benfica fechou o regresso de Maria e prepara-se também para atacar o guarda-redesbento do Atlético Paranaense. Agora o novo médio é apontado às águias, o que provavelmente quer dizer que ainda vai haver aqui algumas mudanças nessa zona do terreno. O médio internacional suíço Arden Jachar e de 20 anos está na mira do Benfica, assegurou hoje o jornal a bola. Os encarnados avançaram já com contactos exploratórios para perceberem sobre a possibilidade de contratar o jogador que pertence aos quadros do Lucerna e que foi apontado também ao Porto. Apesar de muito jovem, Jachar e foi uma das figuras do Lucerna que terminou o Campeonato da Suíça no quarto lugar. Por esta equipa suíça, Jachar e participou na última temporada em 37 jogos, 34 no campeonato e os restantes na taça, marcou um golo e fez 4 assistências. Mas afinal, quem é que é este jogador? Quais é que são as suas características? E seria ele um bom reforço para as águias? É isso que vamos tentar perceber neste vídeo. Ele acaba por ser aqui um médio de características mais defensivas. Arden Jachar está a representar a seleção suíça sub-21 no europeu da categoria e, aliás, jogou os 90 minutos na vitória por 2-1 frente à Noruega, na primeira jornada do Grupo D, tendo, inclusive, destacado como o jogador com mais cortes efetuados durante este encontro. O médio, no entanto, é já internacional lá e até já foi chamado para o Mundial do Catar, contudo, conta com dois jogos na seleção principal, tendo até agora poucos minutos pela seleção principal alfética. O médio natural de Chane, na Suíça, tem também nacionalidade de Macedónia e completou a segunda temporada como peça importante no plantel do Lucerna, clube onde se formou, tendo feito a sua estreia na equipa principal na época 19-20. Esta temporada 22-23 foi a de grande afirmação, tornando-se um dos jogadores mais importantes deste conjunto alfético. Já a Xari é um médio que joga na posição 6, possui um bom posicionamento, o que o leva a recuperar imensas bolas. O Escardino é um jogador que trabalha muito bem em prol da equipa e que tem aqui uma grande resistência, o que o faz correr e trabalhar muito ao longo de todo o jogo. É um jogador com potencial, e estando numa equipa algo desconhecida, podia permitir aqui um negócio rápido e eficaz por parte do Benfica. Apesar de ele ser ainda muito jovem, é um jogador já muito completo e sólido, boa capacidade técnica, forte fisicamente e mentalmente também muito capaz. Já é capitão de equipa do Lucerna, o que demonstra bem que também é um líder no Real Vado. A Arden de a Xari consegue ultrapassar muito bem a pressão e possui uma boa capacidade de passe, sendo um jogador muito inteligente em campo. De certa forma faz lembrar um pouco o também suíço Granit Xhaka, ambos têm características muito, muito semelhantes. O Benfica tem apostado aqui em alguns mercados alternativos e entende-se o interesse em a Xari, apesar de ter apenas 20 anos. É já um jogador com muitos minutos de jogo e podia ser aqui um atleta que podia evoluir bastante nas águias. É um jogador capaz de ocupar grande parte do espaço, com um raio de ação muito alargado. Num mapa de calor que está aí na imagem, dá para ver que trabalha muito no meio campo, mas também no lado esquerdo do campo. É um jogador forte na pressão, reage rápido à perda de bola, encurta o espaço do adversário, ainda que por vezes seja algo agressivo nas faltas que faz. É um jogador bastante lutador e intenso, não desiste de disputar cada jogada. Além do trabalho defensivo, também consegue acrescentar ofensivamente, possui uma boa capacidade de passo longo, que permite desmarcações perigosas para os seus colegas de equipa. Define muito bem o jogo, não passa só para o lado, gosta muito de arriscar. E falo com uma boa eficácia, no ponto de vista da criação de jogo. É um jogador evoluído e capaz de lançar contra-ataques muito perigosos. Seria uma aposta interessante, não muito cara e com potencial, para ser aqui um jogador extremamente interessante. Bem trabalhado por Roger Schmidt, acho que pode evoluir ainda mais. É um perfil interessante. E podia ser aqui uma escolha de qualidade, por parte das águias, para as próximas temporadas. Até agora já a Xari tem apenas experiência, a nível de clubes no futebol suíço. Portanto, iria dar aqui um salto de qualidade bastante grande. No entanto, as estatísticas que ele teve ao longo desta temporada, parecem ser reconfortantes, e levam a crer que no nível superior, deve conseguir apresentar a mesma qualidade. O interesse dos encarnados em Arden de Aixari começou já há algum tempo, e já motivou aqui algumas observações detalhadas, e nesta fase até existem já alguns contactos, para perceberem condições, o Lucerne aceita negociar o jogador. Na Suíça, indicam que uma transferência a ser consumada, seria sempre por valores entre os 6 e os 8 milhões de euros. A boa temporada que ele fez na Suíça, também já chamou a atenção de várias equipas, entre as quais os alemães do Borussia Mönchengladbach, o Leipzig e o Stogarda, bem como os italianos da Nápoles, da Atalanta e da Lazio. Este é um jogador que está a ser agenciado por Jorge Mendes, portanto, o empresário português terá todo o interesse de o colocar numa liga mais competitiva, e sabe que o Benfica pode ser aqui o clube certo, para que este jovem médio possa evoluir. A saída do Lucerne é o cenário mais provável para este jovem médio neste mercado de transferências. Mário Frick, treinador do Lucerne, admitiu que a saída é o cenário mais provável. Temos de ser realistas, lamentou o técnico, rendido ao talento do médio defensivo. Não vejo qualquer limite para o Arden. Diz recentemente o técnico do conjunto helvético, já a Shari não tem comentado a possibilidade de deixar o clube, mas chegou a dizer que tudo vai depender do projeto e do clube interessado, e do timing da eventual transferência. E parece que esse tempo chegou, uma vez que há vários conjuntos interessados nele. As águias estão atentas e acendam com um projeto ambicioso, não só para conquistar Portugal, mas também para ser uma equipa cada vez mais forte e com sucesso na Europa. Vamos ver se as negociações vão efetivamente avançar. Os rumores de um reforço para o meio campo. Podem querer dizer que vai haver aqui ainda alguma saída nessa zona do terreno no Benfica. Não faz muito sentido ir buscar mais um médio e não sair ninguém. E há dois nomes bastante fortes, por razões diferentes. Florentino Luiz e Chiquinho. Tinho está a ser bastante cobiçado. O Milan está bastante interessado nele. E olhando para este Suíço e o médio formado no Benfica, são dois jogadores com características bastante semelhantes. Mas confesso que seria interessante manter Florentino. E caso este Suíço chegue à luz, ele poderia crescer um pouco à sombra do português, sem grande pressão. Seria uma boa segunda opção ao Tinho. E sendo ainda bastante jovem, tem tempo para ir crescendo no Benfica nos próximos anos. Já Chiquinho é aqui uma questão muito diferente. Com contato apenas até 2024 e depois de uma temporada onde teve muitos minutos e acabou por valorizar, talvez até fosse interessante tentar uma venda no momento em que ele está com o valor em alta. Há também aqui algumas abordagens pelo médio de 27 anos, o que podia levar a uma saída das águias neste mercado. Em caso de saída entre Florentino e Chiquinho, acho que Chiquinho seria a saída mais lógica. O guarda-redes internacional português Rui Silva, de 29 anos, está a ser apontado aos três grandes portugueses. De acordo com o Diário de Sevilha, a delicada situação financeira do Betis leva a que o clube esteja a equacionar a transferência do guarda-redes por saber precisamente que o jogador tem algum mercado, não só em Portugal, mas também em Inglaterra. Com o contrato até 2026 com os andaluzes, Rui Silva não está satisfeito com a política de rotação de guarda-redes da equipa sevilhana, até porque o guardião quer voltar a entrar nas contas da seleção nacional. O certo é que até agora ainda não surgiu qualquer proposta por parte do Benfica na equipa das águias, demonstrou interesse pelo internacional português. O desejo para a baliza continua a ser bento, o Atlético Paranaense. As águias continuam a negociar com o Furacão depois da primeira proposta ter sido rejeitada. O guardião brasileiro tem interesse em ingressar no Benfica e está confiando que pode ser titular das águias num futuro próximo. E o Clube da Luz quer garantir esta contratação até o início dos trabalhos de pré-época. Vai concretizar-se muito brevemente a saída de Domingos Soares da Oliveira com o CEO da Benfica Sade. Na Luz desde 2006, onde entrou pela mão de Luís Chip Vieira, depois de ter ficado em primeiro lugar no concurso de caçada encarnada, lançou para a posição de CFO, Domingos Soares da Oliveira fica ligado à recuperação financeira do Benfica, a decisão de saída foi tomada em reunião dos órgãos sociais depois do Ministério Público ter acusado a Sade do Benfica, o Benfica Estário, Luís Chip Vieira, Soares da Oliveira e mais quatro arruídos e uma empresa de crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos no âmbito do processo Saca Azul. Luís Mendes, de 55 anos, pode ser então o sucessor Domingos Soares da Oliveira, na qual liderança do Conselho de Administração da Sade encarnada. No ano passado, ele entrou para a Administração da Sade e igualmente para o Conselho Executivo da mesma, medida que desde logo foi entendida a nível interno como o primeiro passo para a sucessão de Domingos Soares da Oliveira. Interando-se nessa altura de todos os dossiês e matérias que a Sade do Benfica está à braça. O Gonçalo Ramos foi eleito para o 11 do ano do campeonato. O avançado do Benfica foi o segundo melhor marcador da Liga, ao apontar 19 golos nos 30 jogos que disputou, e mereceu a preferência dos treinadores e capitães da competição. Ao todo, contando com António Silva, Otamendi, Grimaldi e João Mário, foram cinco os jogadores do campeão nacional que tiveram entrada na melhor equipa da prova. O jovem avançado foi a referência ofensiva da equipa orientada por Roger Schmidt, da primeira até a última jornada do campeonato 22-23. Em 2.305 minutos, Gonçalo Ramos acabou por marcar os referidos 19 golos, com destaque para 5 bis. Curiosamente, todos aconteceram no Estádio da Luz. No meio dos golos importantes na luta do Benfica pelo 38º título de campeão nacional, Gonçalo Ramos foi ainda chamado para representar Portugal no Mundial 2022 no Qatar. Na competição mais importante do mundo a nível de seleções, apontam um Atec nos oitais final frente à Suíça, numa vitória por 6-1. Amigo, não esqueces de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários qual é a tua opinião sobre este jovem internacional suíço. Achas que cada um de achar e podia ser aqui um bom reforço para o Benfica e se pudeste escolher qual é que era o médio que saía neste mercado de transferências. Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és no fim que no canal ou ainda não o fizeste, não o juntaste aos 5 minutos da Benfica, subscreves o canal e deixares um gosto. É muito importante contar com o teu apoio. E visto que ficaste até ao fim do vídeo, já agora deixa na caixa de comentários hashtag médico competencial. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Salve a seus benfiquistas.